Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer um tour. Para quem gosta de tour no banheiro, continue aí assistindo o vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer esse tour aqui para vocês. Não tem nada assim de muito diferente nesse banheiro, mas o que eu mais gostei foi que ele tem os azulejos vermelhos e a gente fica tão apegada a fazer banheiros sempre com a mesma tonalidade, eu achei super bacana. Então eu vou mostrar aqui para vocês, começando aqui pela pia. Essa torneira também é um pouco diferente. Ela solta bastante água se você abrir tudo para cima, ela solta bastante água. Então, se você vira para um lado é água gelada, se você vira para o outro lado é água quente. Então, esse é o diferencial dessa torneira. Eu gosto bastante, principalmente aqui para a Irlanda, que é bem gelado. É importante que tenha a torneira com esse mix, né? Outra coisa interessante que eu gosto bastante nos vasos sanitários são para sair pouca água, se você faz o número 1 e se você faz o número 2, você aperta para sair bastante água. Então, isso é bastante interessante também que eu gosto para os banheiros. Outra coisa que não tem nos banheiros, né? No Brasil, são esses aquecedores. Você pode pendurar a toalha aqui, né? E é bem quentinho e seca a toalha rapidinho. Além de ser um aquecedor, porque óbvio que é muito frio, é um aquecedor diferente, muito mais moderno, bonito. E ainda serve para secar as toalhas, né? Eu acho bastante interessante porque a maioria dos aquecedores antigos, eles são no chão, assim, né? E aí não fica legal para você colocar a toalha, porque corre o risco, inclusive, de queimar o aquecedor. Então, esses aquecedores já são modernos. Além de aquecer o banheiro, você pode pôr a toalha para secar. Outra coisa interessante que não tem nos banheiros, aqui na Europa, são janelas, né? Você pode ver que não tem janela em nenhuma parte aqui do banheiro, porque eles colocam sempre algo, assim, para sugar a fumaça e ventilar, né? Todo banheiro também aqui, eu não sei por que eles colocam banheira. Dificilmente não tem um imóvel aqui que não tenha banheira. Eles gostam bastante de banheiras. E essa banheira não tem nada, assim, de diferente, né? Mas tem esses... O chuveiro, né? Esse chuveiro hiper-megapotente. E tem também esse outro, que é tipo um chuveirinho, né? Que também dá para tomar banho. Eu acho interessante isso, porque às vezes você não quer, principalmente para nós mulheres, né? Às vezes a gente não quer lavar o cabelo. E é interessante ter o chuveirinho, para que a gente não molhe o cabelo, né? Outra coisa bastante interessante, eu gostei dessas pastilhas aqui, né? No... No azulejo, dando esse detalhe no banheiro. Aqui na banheira também. Ficou bem bonito. E aí, vocês gostam de banheiros coloridos? Deixem aqui nos comentários como vocês gostam. Vocês preferem um banheirinho mais neutro? Eu gostei bastante desse azulejo. É simples, mas você vê, dá um toque super diferente no banheiro. Se vocês... Quando a gente não tem muito dinheiro, já fica... Assim, super bonito e aconchegante e agradável. Esse vídeo... Se vocês gostam de assistir vídeos de tour, eu tenho uma playlist só com vídeos na sala, nos quartos, closets, por diferentes casas, porque eu sempre peço para as minhas amigas e conhecidos deixar eu filmar a casa deles, para que a gente possa ter ideias de decoração, ou mesmo para quem gosta, né, de assistir vídeos da casa dos outros. É bastante interessante. Tem de todos os ambientes das casas, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu Facebook e Instagram. É só você clicar, você vai direto para minhas redes sociais. Se inscreva também no Snapchat Aline Ford. Se você gostou do vídeo e se você gosta de assistir vídeos de tour, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dá um joinha no vídeo e até o próximo. Um super beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho